Olá pessoal, meu nome é Flaviana Aparecida Laceda, sou mãe da Ana Luiz e do Luiz Henrique. O projeto Novo Rumo é muito importante e fundamental para nossas crianças, pois com esse projeto o intuito não é formar profissionais no futebol, mas formar grandes cidadãos para a nossa sociedade. Meu nome é Arthur Renan Carvalho, eu amo Barão de Cocais e Projeto Novo Rumo. Meu nome é Luiz Henrique Nassio, eu sou do Projeto Novo Rumo e eu amo Barão de Cocais.